E olha, a gente já começa falando sobre uma operação que aconteceu na manhã de hoje, uma mega operação aqui para cumprimento de mandato de busca e apreensão em residências localizadas em diversos bairros da cidade. Operação essa, denominada Operação Praéptor. Na operação, seis pessoas foram presas em flagrantes, foram apreendidas armas de fogo, munições, celulares furtados, uma alta quantia também em dinheiro, um veículo e grande quantidade de substâncias entorpecentes. Olha aí a droga aí, participaram da operação 30 policiais, 13 viaturas de todas as delegacias de polícia civil e também do batalhão da PM aqui da cidade de Três Lagoas. A operação aconteceu em razão de uma representação por mandados de busca e apreensão decorrente de investigação efetuada pela SIG, que é a sessão de investigações gerais aqui de Três Lagoas e expedidos também pela segunda vara criminal de Três Lagoas. Após manifestações favoráveis do Ministério Público, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão distribuídos em residências localizadas no bairro Santa Rita, Jardim das Oliveiras, Vira Maria, Nova Três Lagoas, Jardim Maristela, no centro também e no Ipacaraí. Durante a ação, os policiais foram... os policiais apreenderam aí duas armas de fogo, pistola de calibre 9mm, revólver de calibre 38, além de 11 munições e também foram apreendidos cerca de 16,5 kg de cocaína. É o tal do skunk, né? Tá na moda aí esse tal de skunk aí, droga, maconha, cocaína, tudo isso apreendido pela polícia na manhã de hoje. É uma mega operação e, aliás, mega operações como estas vêm acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas e a população de bem agradece, né? A população de bem aplaude porque realmente são drogas que, de repente, estariam entrando aí na sua residência, estariam arrebentando muitas famílias aqui na cidade de Três Lagoas e a polícia fazendo um belo trabalho. Operações conjuntas. E o cidadão de bem torce para que essas operações conjuntas da polícia civil, da polícia militar, da PRF, continuem acontecendo aqui em Três Lagoas porque só assim, só assim, esses indivíduos vão parar atrás das grades, né? Um trabalho efetivo em conjunto das polícias aqui na cidade de Três Lagoas. Isso é muito bacana. É bacana, né? Você ver essas viaturas saindo aí, sabendo que essas viaturas vão trazer mais segurança para a população, vão aprender mesmo. Parabéns. Quero mandar aqui nosso carinho ao Paulo, né? Que é comandante do 2º Batalhão. Toda a equipe da Força Tática. Nosso carinho, nosso abraço também. Um abração especial ao pessoal da Polícia Civil também, doutor Ayrton. Esse pessoal aí que trabalha dia e noite, dia e noite, para trazer a segurança da população de Três Lagoas e não só de Três Lagoas, mas de toda a nossa região. Parabéns a vocês e a população de bem agradece.